Brota aqui em Guaratiba Guaratiba, Guaratiba Brota aqui em Guaratiba Guaratiba, Guaratiba Cê tá pra tropa dos faixa? Pode com a tropa dos faixa? Hoje é o patrão que te bota Hoje é o gerente de tata Cê tá pra tropa dos faixa? Pode com a tropa dos faixa? Hoje é o patrão que te bota Se não conhece, deixa eu falar Esse é o gerente de Guaratiba E eu te dar um brinco Fica de quadro, fica de quadro, fica de quadro, fica de quadro, fica de, 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 fica Senta pra tropa dos faixa, fode com a tropa dos faixa Hoje é o patrão que te bota, hoje o gerente te tata Senta pra tropa dos faixa, fode com a tropa dos faixa Hoje é o patrão que te bota, hoje o gerente te tata Pro ataque e Guaratiba, pro ataque e Guaratiba Daniel te dá um pinte, fica de quatro, fica de quatro Se não conhece, já ouviu falar Esse é o DJ DG de Guaratiba, lançando só coro como sempre Brota aqui Guaratiba Fica adequado, fica adequado, fica adequado, fica adequado, fica adequado E as novinha vão Vem na contra o bom, gostança, vou puxando teu cabelo no brinquedo roça-roça Vem na contra o bom, gostança, vou puxando teu cabelo no brinquedo roça-roça